Oi, oi gente! Seja muito, muito bem-vindos ao nosso canal. É um grande prazer poder encontrá-lo. Gente, eu tô muito cansado porque eu tô andando a pé. Nós estamos aqui numa cidade, o nome da cidade é Zima, na Alemanha. E é uma cidade praticamente fantasma, gente. Eu vou fazer esse vlog porque só tem eu e o Joel na rua. E às vezes passa um carro. Bem às vezes. Parece uma cidade fantasma. Vou mostrar pra vocês. Olha a situação da cidade. Ninguém, ninguém. São duas e meia da tarde. Praticamente ninguém. Tá vindo um carro agora. Até que passei o carro agora. Mas é uma coisa de louco. Cidade praticamente vazia. As ruas são lindas. Umas casas bem antigas. Mas desertas. Você nem se mora, gente, aqui nesse lugar. Olha, acompanha aí o vlog da cidade fantasma junto com a gente. Mas não se esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho. Todas as quintas e domingos a gente tem aqui vídeos novos. Mais uma vez, desculpa estar falando assim porque eu tô muito cansado. Nós estamos andando a pé. E fazia tempo que eu não andava tanto assim. Eu tô meio sedentário, né, gente? Aqui a gente fica o tempo inteiro sentado em reunião. E eu tô muito sedentário. Mas vamos lá. Vamos conhecer e entender um pouquinho dessa cidade. Gente, olha essa casa aqui atrás. Um espetáculo de casa antiguaíssima. Mas parece que não tem ninguém. Aqui atrás da gente tem mais casas lindas. Olha a rua lá. Desce também vazia. É bem, bem vazia mesmo. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente encontra gente nessa cidade. Olha que casas lindas. Só casarão. Ó. Só casarão. Mas diferente das cidadinhas assim brasileiras. Que é cheio de gente andando na rua. Moleque correndo. Aqui não tem ninguém. Ninguém. É uma cidade praticamente vazia. Nós encontramos um adolescente ali. Um trocando pneu de um carro. Só. Nada mais. Ah, eu acho que tem alguém aqui atrás. Aqui, gente. Um adolescente jogando bola. Sozinho. Gente, olha as casas. Parece de filme. Que lindas as casas. Nós estamos no centro da cidade, viu gente? Aqui é centro. Vamos procurar uma igreja. Que as igrejas aqui são maravilhosas também. Mas não encontramos. Acho que essa cidadezinha não tem nem igreja. Gente, olha que legal. Olha a calçada como eles fazem. Arames e pequenas pedras. E olha, esse vermelho aqui é tipo um pó de serra. Olha como fica bonito o contraste aqui. Bem legal, né? Bem interessante. Com as ruas como são estreitinhas. Então isso a gente vê que é uma cidade muito antiga. Porque não tinha planejamento nenhum. As ruas bem estreitinhas. Mal passa um carro. Os prédios muito antigos. Então dá pra ver que é uma cidade bem antiga. E aí, gente. Gostaram do passeio na cidade de Zimmer? Eu acho que é Zimmer. Então, é uma cidadezinha pequenininha. Não tem comércio. Não tem nada. Mas é importante a gente mostrar e entender um pouquinho como é as cidades aqui no interior da Alemanha. Beijo, gente. Tchau, tchau.